Fala corretor de imóveis, a gente está aqui no Connect Móveis em São Paulo, um evento de marketing imobiliário e a gente está aqui, o pessoal vai se apresentar, é melhor. Sou o Márcio, da Brás Solar de Imóveis, de São José do Império, de São Paulo. Gabriel Portilho, P10 Web Brasil, a primeira agência de marketing digital totalmente especializada no mercado imobiliário. A gente está aqui buscando conhecimento, buscando novos desafios, são grandes nomes no mercado, como o Guilherme Machado, o Igor Lima do Google, que já trouxeram muita informação para a gente. E são desafios que a gente tem no dia a dia para se diferenciar, principalmente nesse momento de crise. Então, todo mundo que está aqui tem essa missão de buscar mais conhecimento e estar se diferenciando, mostrar para a concorrência que realmente é mais objetivo se fechar negócio com as empresas que estão utilizando o canal digital. Porque realmente, no momento de captação de imóveis, por exemplo, se a empresa não trabalha o canal digital, ela está perdendo oportunidades. Eles estão buscando no canal digital e não estão vendo o imóvel. Então, o Conecta Imóvel, principalmente, nessa questão da revolução, ele traz o foco bem digital. Isso. O foco aqui é esse. O Conecta Imóvel, até pelo nome, é bem focado em marketing imobiliário digital. O que hoje é a bola da vez, né? Eu, todo o vídeo que eu estou gravando, estou pedindo para as pessoas separarem alguns pontos principais que a gente consumiu aqui para entregar para os corretores, para que eles possam praticar assim que terminei esse vídeo. Acho que a gente tem várias experiências aqui. E eu queria que você comentasse um pouquinho o que você acredita que marcou para você. Dentro de todo, é muito conteúdo, a gente fica até meio, de tanta informação, mas um fator principal que você viu, assim, que foi, poxa, isso aqui, o que você acha? O que marcou mesmo foi a palestra do Ricardo, né? O Amorim. Sim. Dizendo que esse medo que o cliente está hoje de comprar imóvel, de investir no imóvel, esse medo que a gente tem que mostrar para o cliente que o momento de compra é agora. Sim, oportunidade, né? A oportunidade é agora. Por quê? Ele explicou dados que ele colheu, através de muitos e muitos anos, que o Brasil vai atravessar essa crise, já está reagindo, né? Então, o momento do cliente que está comprando imóvel na planta, daqui dois a três anos, a hora que ele entrar para o financiamento, ele vai ter um juros mais baixo, porque isso vai acontecer, é uma tendência, tá? Então, ele entrar num momento de confiança, agora a gente quebrar isso, né? Esse medo dele, e ele passar a voltar a investir. Então, o momento é isso. O que eu sinto muito é que a gente fala de crise, está acontecendo. São Paulo, Rio, mais forte. O VGB é mais alto, o crédito fica mais difícil. Minha cidade e outras cidades têm um VGB mais baixo. Mas as pessoas ficam receitas, elas ficam segurando, porque elas estão, não sabem se, né? É o medo, né? Fica com medo. Então, na verdade, é bom a pessoa entender que na crise, que vence a oportunidade de compra. Então, o cara tem que ter uma noção melhor. Que estabiliza o preço do imóvel. Exato. Se não tivesse muita gente procurando... Exato. Se não tivesse muita gente procurando, desconto... A gente sabe que o preço do imóvel não costuma variar muito, não costuma diminuir. Mas o máximo que ele vai diminuir é nesse momento, né? Então, a gente sabe que ele só tem como valorizar. Então, o momento é agora, porque tem pouca gente procurando. O mercado já enxugou o que ele pode. Não vai baixar mais do que isso. E, quando você compra um imóvel, né? O fator principal é a valorização. Você tem que saber isso. Então, esse momento principal agora, acho que o que o Ricardo trouxe de chave pra gente, é que o imóvel não vai baixar mais. O momento de crise secou bem, enxugou a margem. Então, assim, o melhor momento pra comprar agora, porque só tem como subir o preço. Isso é artigo pra você vender, né? Exatamente. Às vezes o cliente tá indeciso ali. Você tirar o medo do cliente, né? Excelente argumento de venda. Acho que o principal objetivo do Ricardo Amorim foi trazer isso pra gente aí, trazer isso pro mercado. E apresentar os dados pro cliente, né? Fatos, né? Fatos, exatamente. Acho que se a pessoa tem conteúdo, sabe o que tá acontecendo, ela consegue driblar isso, tranquilo. Mas, assim, sobre o digital. Sobre o digital, o que que eu escutei muito a palavra mensuração, né? Que é a gente mensurar os dados, né? Fazer... Fazer gastar muito, né? Exatamente. Fazer essa avaliação. Então, aproveitar mais o dinheiro. Isso. Saber onde tá aí o destino, né? O dinheiro não ir pro ralo. E a gente conseguir fazer o engajamento nas campanhas, pra que isso se torne um custo pequeno e a gente ter um resultado melhor. Então, a mensuração é muito importante nesse momento. Vale lembrar que ele participou do Conamac. Isso. Conacte Móvel Conamac. Exatamente. Conamac. Que é um congresso de corretores que eu... Online. Que foi produzido por mim e minha equipe. Isso. E vai ter no ano que vem. Achei muito legal, muito conteúdo. Ali, um nível altíssimo dos palestrantes. A gente tirou muita informação boa dali, mercado digital e no setor imobiliário, que é o setor que a gente atua lá em São José do Rio Preto. Essa questão aí da mensuração, eu acho que pegando a ponte aqui do que o Márcio falou, o principal fator aí digital que a gente teve, até que eu tava conversando também contigo agora há pouco, é essa questão do marketing de conteúdo. Como que essa mensuração pode trazer pra gente o principal diferencial do marketing de conteúdo à tona? Pois se você faz um marketing digital bem focado em anúncio, bem focado em trazer o visitante pra dentro do teu site, converter ele, etc., você tá tendo um custo por visitante, você tá tendo um custo por contato, tá tendo um custo por oportunidade e tá tendo um custo por venda, por cliente, o CAC. Isso. Então, com o conteúdo há uma oportunidade de você trazer esses visitantes sem custo por clique, tá? Então, o conteúdo, ele tem essa capacidade porque você vai provendo conteúdo, você vai ranqueando ele em Google através de técnicas de SEO, seu site vai crescendo a autoridade, vai crescendo a relevância dele em relação a esse assunto perante o banco. do Google e o Google começa a ranquear seu site cada vez mais, né? Então, você tem um canal de atração de cliente que não tem mais custo por clique. Então, você teve um custo único e esse conteúdo pra sempre vai estar trazendo recorrência de visitantes do teu site sem esse custo mensal. É o cara chegar ali, buscar e achar você, né? Exatamente. Resume pra mim, porque a gente sente que tem pessoas que já tem uma noção maior sobre o marketing digital e outras não. Resume assim, pra que fique bem claro pros corretores o que é o marketing de conteúdo. Tá. Vou até exemplificar na prática como você pode começar a fazer o marketing de conteúdo, né? Então, uma pessoa que tá num momento de escolha do imóvel, principalmente, ela escolhe a região, né? Então, dentro desse processo de compra, antes dela escolher o imóvel, ela escolhe a região. Então, se você começar a produzir conteúdos sobre os melhores bairros da região, melhores casas da região, melhores apartamentos da região, isso tudo você tem que buscar, tá? Através da ferramenta Uber Suggest. Você busca, coloca lá a palavra-chave da tua região, ele vai te dizer o que é buscado dessa região, né? Então, você vai mensurar lá. Pô, tem 50 pessoas que procuram melhores bairros na região X. Então, você produz esse artigo e ranqueia no Google, né? Então, procurar técnicas de SEO on page pra produzir esse artigo bem, pra que ele ranqueie lá no Google. E aí, assim, você já começa a pegar a pessoa já no final do fundo de venda. Pra clientes possíveis, né? Pra clientes futuros, né? Isso aqui é a captura orgânica, né? SEO é uma técnica que você faz com que... Não paga nada por cliente. Isso, você monta o conteúdo dentro do que a pessoa tá mostrando, para que ela te ache sem você precisar pagar por isso. Eu fiz até um vídeo sobre isso. É uma opção pra gente ter a longo prazo. É, você tá plantando pra colher uma média. É, a média ou a longo prazo. Então, de três meses a dois anos, você tá custando um ativo pra sua marca. Sensacional. Sensacional. Porque, assim, eu sinto que o pessoal, às vezes, foi resultado. Mas tem que entender. Se você quiser algo imediato, é importante que você pague ali e retenha a lead. Mas se você tem a longo prazo, a longo prazo é melhor. Você vai ter um ativo, você vai... Vai ter um cliente de qualidade. E se você não tiver um investimento só no curto prazo, você tá factível a entrada de concorrente. Você tá anunciando no mesmo lugar, que com poucos cliques ele pode aprender a anunciar também. E com dinheiro, igual o seu, ele também pode anunciar. Então, você tá factível a entrada de concorrente. Então, em curto prazo, em médio prazo, você vai ter um custo aumentado desse clique. Ao passo que se você começar a investir no médio prazo, no longo prazo, com conteúdo, você não tá deixando os teus concorrentes entrarem aí na briga com você por custo. O que vai levar o teu custo pro cliente, no traseiro. Exatamente. Muito bom esse conteúdo. Agora, falando aqui do Conecta e Modo, foi show de bola. O primeiro dia foi sensacional ontem. A palestra do Ricardo Amorim, do Guilherme, o coach, com bastante energia, presença de palco. Hoje também temos várias palestras e eu acho que até o fim do dia muita coisa vai rolar ainda. E com certeza, o ano que vem, abraço ao Latinoam, você vai estar aqui de novo. Com certeza. Vamos estar juntos. Só pra finalizar, até falei isso no outro vídeo, quando a gente fala de marketing digital, a gente tem que criar uma presença digital. Isso, exatamente. Então, a sacada é, de tudo que tá acontecendo, de todas as ferramentas, é criar uma base digital. Quando você tem isso, você pega as ferramentas e trabalha dentro disso. Você tem que entender o comportamento do teu consumidor no momento que ele tá buscando, que ele tá em alguma das partes aí do processo de decisão. Isso foi exemplificado muito bem pela palestra do Igor Lima, do Google. Que abriu o evento, praticamente. Então, ele especificou os micro-momentos. O que são esses micro-momentos? É o que a gente conversou com o conteúdo. A pessoa tá ali no momento de decisão, procurou melhores bairros pra morar. Isso é um micro-momento. É uma oportunidade de você trazer esse cliente pra dentro do teu site, você captar ele, começar a se relacionar com ele. Então, você tem que entender esses micro-momentos dessa pessoa dentro do processo de decisão e ter canais de atração e de relacionamento com eles dentro desse mix de marketing. Com certeza. Muito bom esse base de papo aqui. E eu acho que dá pra galera consumir muita coisa. Exatamente. Eu espero que possam ajudar aí também a gente começarem a passar o marketing de conteúdo. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Uma honra receber vocês aqui. Quer falar mais alguma coisa? Tá tudo jóia. Com mim, fechado. Pra você que participou do vídeo, curte aqui, compartilha. Tem mais gente no meu blog também. Pode falar o blog. www.p10web.com.br www.p10web.com.br E se quiser cair direto no blog, barra blog. Show de bola. Comenta aqui. Vai ser um prazer responder as tuas perguntas, as tuas dúvidas, pra que eu possam produzir mais conteúdo pra você também. Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.